E eu já quero começar, obrigado Ministério, falando, vamos lembrar quais são os evangelistas e dizer Padre, hoje eu estou acompanhando o programa e eu queria saber, por onde que eu começo a ler a Bíblia? Pelos Evangelhos Por onde uma pessoa deve começar a ler a Bíblia? Evangelhos Quantos são os evangelhos? Quatro Mateus, Marcos, Lucas e João E é antigo, é da Idade Média, na verdade vem dos bizantinos Representar os evangelistas E um deles é representado por um homem, o outro por um leão Alguém arrisca? Vai lá Vamos, vai lá, Jean O homem é Mateus O homem é o Jean, uma salva de palmas Olha só Não fica só tocando o teclado não, senão você aprende na catequese comigo Então mostra a imagem ali do homem, ali Esse é de Mateus Se arrisca ou por quê? Não, não arrisca Alguém arrisca? Não, mas você já vai ganhar um terço Já vai ganhar um terço Mas, eu vou explicar Porque, como que começa o Evangelho de Mateus? E por que que eu não estou falando isso à toa? Mateus, começa com a genealogia de Jesus O que que é isso, padre? Que começa lá, fulano, gerou ciclano, ciclano, gerou beltrano E com isso, fala-se do lado humano de Jesus Portanto, Mateus é o homem Toca o ciro, sacristão, alguém sabe E o outro Solta a imagem do leão Inclusive, tem muitas igrejas Eu andei pelo Brasil, Paraná Também Tem muitas igrejas Que agora voltaram a colocar esses símbolos Por que que eu estou falando aqui? Porque tem gente que vai na igreja e fala Ué, agora mudou? Estou vendo animal dentro da igreja Por que? Eu já ia falar Leão, qual é o evangelista? Você já sabe? Dois terços Marcos Agora São Marcos Por que? Também não sei, eu faltei essa aula Essa aula eu faltei Boa Vou dar metade de um terço Mas não vai dar um terço para mim não, hein? Você não ganhou? Marcos é leão Porque ele inicia a voz que clamava no deserto Preparai o caminho do Senhor E quem vive no deserto? Um leão Portanto, aprenda aí, dá mais um terço ali Ó, faça favor distribuir para a sua sogra Dona Zé Finha Dona Zé Finha A sua já ganhou um aqui, né? Porque ele vai ter que dar para a senhora Já pedi para ele dar um celular para a senhora baixar no Spotify Lembra, Zotinho? Porque tem música nova no Spotify, não tem? Tem, daqui a pouco já vou falar Mas fala já, meu filho Então pronto, eu falo agora A música está bombando E fica, Senhor, comigo Inclusive nós vamos cantar daqui a pouco Bom, então aprenda Quando você for entender dos evangelhos Você vai lembrar Mateus, genealogia O homem Marcos, leão A voz que clama no deserto Por isso a praça de São Marcos Filhos e queridos Eu quero também prestar uma homenagem hoje A Catedral de Curitiba E nós estamos perto do dia 7 de setembro Independência do Brasil E a Catedral de Curitiba Ela está completando 350 anos É verdade E nós temos a festa De Nossa Senhora da Luz dos Pinhais Que se celebra no dia 8 Portanto, dia 7 é feriado A nossa prece para todo o povo brasileiro Para que de fato o grito Seja e chegue aos céus E chegue ao ouvido dos nossos governantes O grito do povo que precisa De dignidade, de justiça Eu diria de mais progresso Mais progresso E que Nossa Senhora da Luz Nesse jubileu Dos 355 anos Olhe para todos nós Nossa Senhora da Luz Rogai por nós Nossa Senhora da Luz Rogai por nós Filhos e queridos Ainda tem mais Tem mais coisa para você Quem escreveu a Bíblia Alguém arrisca? Eu não vou responder Mas eu vou dizer quem traduziu Como que nós temos a nossa Bíblia É de São Jerônimo Você sabe Que eu tenho viajado E sempre trago Veja esse padre em missão Da gruta De São Jerônimo Veja lá Nós estamos em Belém Beth Lehen A casa do povo Nós estamos nos aproximando aqui da Grota de São Jerônimo Mas também E também A gente lembra São Jerônimo Que passou uma parte De sua vida Traduzir a Bíblia Dall'ebraico A latino E se chama La Volgata Essa é a famosa Tradução da Bíblia Em latino La Volgata São Jerônimo Fiz aqui Estando aqui Onde São Jerônimo Viveu Literalmente Próprio De um Anacoreta Um Macela Reclusa Onde Deus Fala Então eu queria só completar É claro que a Bíblia Não foi escrita em português Nem em inglês Ela foi escrita em grego Em hebraico E aramaico Mas gente Alguém fala Ninguém falava mais Então foi pedido a esse Mostra as imagens aí Sem áudio E esse lugar Fica Como eu disse Lá em Jerusalém Fica Do lado da igreja Onde nasceu Nosso Senhor Um lugar difícil De chegar Porque é muita gente E São Jerônimo Foi colocado ali Para ele se ficar focado E ele fez Toda a tradução E ele traduziu Para a língua Que era falada Na época Qual que era A língua falada No ano de 347 O latim Hoje Ninguém fala mais O latim E portanto A Bíblia foi Atualizada E ela chega Até os dias de hoje Nós devemos Muito A São Jerônimo E São Jerônimo E São Jerônimo Diz Desconhecer A Sagrada Escritura É desconhecer O próprio Cristo Uma salva de palmas A São Jerônimo Filhos e filhas Não esquecer minhas perguntas Não O Manzotinho tem umas perguntas É Ele pode fazer? Quem acha que ele pode? Até gravei Para não esquecer Gente Quem gosta da presença Do Manzotinho aqui? Aí Tá bom Então vai Manzotinho Por hoje você ganhou Como é que é? Você gravou as perguntas? Porque era muita dúvida Muita dúvida E com medo de esquecer Eu pedi para a equipe gravar E deixei o material Vou fazer isso também? Olha o recurso que tem Vai lá Tem o recurso Solta aí Solta sacristão Solta aí É o seguinte Quando eu vi que o tema de hoje Era sobre a Bíblia Eu já pedi para a produção Me ajudar Porque eu estou cheio de dúvida Tenho um monte de perguntas E eu acho a Bíblia Muito complicada Fiquei pensando Será mesmo que a Bíblia É a palavra de Deus? Porque veja bem Primeiro ponto Como é que pode Deus criar o mundo Em sete dias Se nem tinha Aquela divisão Naquela época? Quem que criou o dia? Não tinha ninguém Antes de Deus Outra coisa Andei lendo umas coisas Lá no Antigo Testamento E Deus é muito violento Parece até aquele Seriado do Game of Thrones Ele fala assim Não que vai castigar O escravo até a morte Eu hein Tá lá em Êxodo A gente não Vinha falando que Deus é amor? Então isso aí Tava meio errado Outra coisa Eu confesso Que eu ria Dos meus amigos São carecas Eu ria mesmo Mas o profeta Eliseu Diz que não pode Rir dos carecas Deus até amaldiçoou os jovens Botou um urso enorme E despedaçou eles Despedaçou O que que é isso? Outra coisa Outro ponto O Apocalipse Também não entendo É um livro que dá medo Só de ler Agora diz que o céu Tem lotação máxima Onde é que tira a senha Pra entrar nesse negócio? Me responde aí Como que tudo isso Pode ser a palavra de Deus Um abração Gostei da Do visual ali Que fizeram Aquelas bíblias Mexendo pra um lado Pro outro Que coisa bonita Não Mas Rodinho Você também Desinvestou Fala a verdade Vamos pro parte Você foi lá gravar Mas você pediu uma colinha Pra eles Não foi? Não Tinha que anotar Era muita coisa Muita coisa Vamos lá Posso fazer por parte? Porque daqui a pouco A Tainá vai cantar Eu tô esperando Ela cantar Vamos aos pouquinhos Então vai Então me ajuda A primeira que você falou Que a bíblia Já falei né Que foi escrita Inspirada por Deus Foram pessoas humanas Foi escrita em outras línguas São Jerônimo mudou Aí você me faz uma pergunta Como é que pode Em sete dias Se não tinha dia? Ouve Quem escreveu Partiu de um princípio Que ele tinha Então Deus se manifestou E quem tava escrevendo Via o dia Via a noite E ele ordenou Não quer dizer que Nas primeiras 24 horas Foi feito isso Nas segundas 24 horas Foi feito isso É uma forma de dizer Que Deus fez tudo Num equilíbrio E numa ordem Sete dias Que quer dizer Segunda, terça, quarta, quinta, sexta Sábado Domingo Entendeu? Sete dias da semana Onde teve o descanso Então é uma forma de dizer Que Deus Programou Foi fazendo Parte por parte Com carinho A criação A segunda questão A segunda é Que eu vi lá no antigo testamento Tem várias passagens Que Deus é muito violento E falam que Deus é amor Eu não entendi Que amor é esse Então Deus não muda O que muda É a ideia Que nós temos de Deus O Deus é imutável É que o povo Do antigo testamento Era um povo guerreiro Você falou The gate of thrones Eu não assisti não Mas você sabe Estão falando tanto dessa série Tem umas lutas de espada É, tem Eu também gosto Eu gosto Eu gosto de filme de época Não gosto dessas coisas assim Eu gosto de assistir Estou assistindo uns Seriados Bom Mas Eu não assisti esse aí Mas De fato O antigo testamento Está marcado por um povo guerreiro E como é que um povo guerreiro Enxerga Deus? É como um guerreiro Como um guerreiro Você entendeu? Eu vou ler isso então Está bom? Está bom Mas você está lendo a bíblia? Por tudo Depois eu vou responder Agora Eu posso Agora Você me dá licença De eu convidar a nossa Nossa amiga? Para a gente cantar um pouco Isso Com certeza Eu sei De cor Vai lá querida Olá Deixa eu fazer uma pergunta Antes de você cantar Você tem uma história Bonita também, né? Sim, sim De superação em Deus Sim Você conta depois para nós? Conto, conto Com muito prazer Então agora Cante, por favor Vambora Vai lá, gente Cadê as palmas? Cadê o ânimo? Show tristeza, meu filho Já está ficando chato, né? Olha aí que música A injeção do saco, pois é Prepara que eu já estou Me preparando Enquanto você está indo Eu estou voltando E todo esse caminho Eu sei de cor Se eu não me engano Agora vai me deixar só E o segundo passo é E o segundo passo é não me atender E o terceiro é se arrepender Se o que dói me doer Olha a palma, gente Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente ir pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente ir pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente ir pra outra hora E quando se der conta Já passou Quando olhar pra outra hora Olha aí, gente Que coisa linda Obrigado Maravilha Como é que estão as participações, Fernanda? Bastante participação e olha Frases bíblicas, né Frases bíblicas Eu peguei aqui os mais diferentes Que tem vários aqui Diferentes, vamos ver Exatamente Olha que bacana Padre, sou ouvinte assídua de experiência de Deus Aprendi a amar a Bíblia com o Senhor Um versículo que me toca muito É o do livro de Jó Faz tempo já que o Senhor fez Mas eu nunca esqueci Tudo que Deus faz é bom Tudo que Deus permite é necessário Olha aí Interessante, né? Maria da Glória do Rio de Janeiro Maria da Glória, meu abraço Rio de Janeiro Tem mais um? Tem mais um sim Enquanto estou desanimada Sem esperança Lembro de Hebreus A fé é a certeza Daquilo que esperamos A prova Das coisas que não vemos Vera Lúcia da Bahia Bíblia aberta Cartilha de oração Tá vendo como tá pegando A palavra de Deus Mais uma Mais uma Meu Deus, tudo pode O meu versículo é Peçam e será dado Busquem e encontrarão Batam e a porta Vui será aberta O Júlio dos Santos De Nova Iguaçu Também tem um dia Maravilha, gente Olha Estou impressionado Estou impressionado Mil cairão ao teu lado Eu tinha algo pra perdoar E eu fui curada Através das leituras orantes Eu quero deixar meu testemunho De uma cura e libertação E quando o padre falava Na leitura orante Que no amor não há medo E que Deus é amor Eu me sentia totalmente liberta Gostaria de deixar aqui O meu testemunho E dizer que estou amando A leitura orante E eclesiástico, hein? Cada lapada na cara da gente Obrigada, padre Reginaldo Quem gosta da leitura orante Da palavra de Deus Gente, daqui a pouco Eu vou conversar com a Tainá Que tem uma partilha Pra fazer conosco Nós temos ainda Muita coisa aqui Mas a frase orante Não pode faltar Senhor Corrija-me pela tua palavra E ainda tem que responder As perguntas do Manzotinho Tudo isso aqui, gente Eu vou pro intervalo Eu volto já Volte comigo Vamos, vamos Canta lá Santo livro Santo livro Louvado seja Deus Por seus autores Louvado seja Deus Por seus leitores